No vídeo, é possível ver a retroescavadeira tentando ajudar no resgate dos soterrados. Dois homens trabalhavam na obra no setor Atalaia, perto da GO080, quando a terra cedeu e o equivalente a 20 toneladas caiu sobre eles. A obra no trecho em frente à subestação de energia Chavantes começou há pouco mais de uma semana e vai ligar o sistema Mauro Borges ao meia-ponte, a fim de resolver o problema de falta de água na região. Sete pessoas trabalhavam na construção da rede de água tratada que neste trecho tem 13 quilômetros de extensão. A Saneágua ainda apura como o acidente aconteceu. Os funcionários foram capacitados, foram treinados, estavam usando os equipamentos de segurança, o escoramento blindado está ali no local do acidente. Então, nesse momento, a gente tentar especular sobre qualquer coisa é meio difícil. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde. Assim que as equipes de resgate chegaram aqui ao local, foram informadas de que os dois funcionários da Saneago estariam ali onde é possível ver paredes de contenção bem no meio da obra. Os dois homens foram encontrados já sem vida, soterrados a uma profundidade de aproximadamente quatro metros. Durante a tarde, foi grande a movimentação de engenheiros e peritos no local do acidente. Depois de serem resgatados, os corpos dos dois homens ficaram mais de cinco horas debaixo de uma tenda à espera do IML. Guilherme Henrique Costa e Silva, de 24 anos, era agente de sistema e recém-aprovado em concurso da Saneago. Estava há dois meses na função. Marneisson Janhan de Souza, de 35 anos, também era agente de sistema e estava há mais de dois anos na Saneago. Guilherme Henrique Costa e Silva Obrigado.